Esse é o Capso e nós vamos falar agora das especulações sobre as próximas eleições na Câmara e no Senado e também a substituição da Rosa Weber no STF. Essa dança das cadeiras que está rolando aí pode trazer algumas novidades muito ruins para a turma do Pacheco e do Alcolumbre. Vamos entender qual é a história que está sendo negociada e como é que o Lula pretende passar a perna nesse pessoal. Vamos entender o que está acontecendo. Vamos falar também da sucessão da presidência da Câmara, o Lira, né? Ainda tem tempo ainda, a sucessão é só em 2025, mas o pessoal já está falando nisso. Essa notícia foi sugerida por O Importante Que O Amor Venceu, Leão Vegetariano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então o negócio é o seguinte, qual que é o problema aqui? O problema todo está sendo causado pela aposentadoria da Rosa Weber, né? A Rosa Weber está se aposentando agora em outubro. É a segunda vaga no STF que o Lula vai indicar nesse mandato dele até 2026 e não deve ter mais nenhum. A menos que algum ministro bata as botas ou peça demissão, não sei o que lá, renuncie. Não deve ter mais nenhuma vaga para o Lula preencher nos outros anos seguintes, né? Mas a Rosa Weber tem um detalhe, que é o seguinte, o Lula quer botar um homem no lugar dela. E o pessoal está resistindo. Por quê? Porque já tem pouca mulher no STF. Se uma mulher se aposenta, tu bota um homem, vai piorar a situação. Vai ficar só a Carmen Lúcia como mulher lá no STF, né? Então tem gente pressionando o Lula para escolher uma mulher no lugar dessa vaga. O Lula, se deixasse ele escolher, ele ia botar o Flávio Dino lá no STF, né? Só que, além dessa história toda, existe a negociação para ir para o STF o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco é advogado também, embora seja empresário, né? Não seja da área, não seja jurista e coisa e tal, mas isso daí é só detalhe. Botou o Cristiano Zanin, não vai botar o Pacheco, né? Bota quem quiser. E o Pacheco é aquele negócio. Essa é a recompensa que o Pacheco espera por toda a lealdade que ele tem tido ao governo Lula, né? Então o Pacheco tem sido extremamente leal ao Lula, tem obedecido tudo que o Lula mandou, mesmo antes do Lula ganhar a eleição, tá? Já na legislação passada, o cara já tinha ficado de quatro, já botaram a cela nele, já montaram em cima. E é aquilo que eu falei para eles, o Pacheco já tem a noção de que ele nunca mais ganha vaga nem para síndico do prédio dele em eleição, porque ele foi eleito pelo pessoal de direita lá em Minas. Justamente o pessoal votou nele para tirar a Dilma da jogada. E ele entrou no Senado e fez mais merda que a Dilma sozinha. Antes a Dilma tivesse ganho o Senado lá, pelo menos ia ser engraçado, a gente ia ter coisas para rir ao longo desse tempo todo, né? Agora com o Pacheco a gente não tem as piadas do Pacheco e o Pacheco só faz merda, só está ali como preposto do Lula, preposto da esquerda lá no STF, né? Enfim, essa é a rasteira que o Lula pode dar no Pacheco e na Alcolumbre. Ele está pensando em indicar para a corte alguma mulher para substituir a Rosa Weber e daí não poderia indicar nem o Flávio Dino, que é quem ele quer indicar, e nem o Pacheco, que é quem ele deveria indicar pelas promessas que fez aí nessa história, né? O Pacheco está fodido, ele tem mais quatro anos como senador, vai chegar até 2026, né? Até 2026 ele tem mandato até lá, mas depois disso não ganha mais nada para coisa alguma, né? Enfim, o que está acontecendo aqui é isso. Ele tinha a expectativa de ser indicado para o STF. Ser indicado para o STF é uma honra, né? Você fica ali, você tem poder e é um cargo vitalício, você sai com 75 anos de idade. E ainda mais o STF do jeito que está hoje, legislando, fazendo leis conforme acha melhor, né? Realmente fica uma situação totalmente sem... É o maior poder que tem no Brasil hoje é o STF, né? Enfim, então essa é a rasteira. E mas não para nisso aqui não, tá? Por quê? Porque a expectativa do pessoal é que o Pacheco indo para o STF abriria um mandato tampão agora no Senado, né? E esse mandato seria coberto pelo Ocolumbre ou então por alguém indicado com o Ocolumbre e o Ocolumbre tomaria posse a partir de 2025. Então ele voltaria à presidência do Senado em 2025, né? E o Lula está querendo botar, adivinha quem? Renan Calheiros, lógico, ao invés do Ocolumbre lá, né? Então, ou seja, por quê? Porque o Renan Calheiros é ainda mais aliado dele ali no Senado, né? Ainda mais próximo do Lula ali no Senado. Enfim, vamos ver como é que vai ser isso daqui. O Lula está nesse jogo de tentar agradar todo mundo, porque se não agradar todo mundo ele não consegue governar. E como ele não consegue agradar todo mundo, ele está nessa porcaria desse governo dele que ele não faz nada. E o que é bom, né? No final das contas, antes disso, se ele estivesse conseguindo fazer as coisas, seria pior ainda. As coisas que ele conseguiu passar, o fim do teto de gastos e a reforma tributária são terríveis, né? Enfim, é isso daí. Então, esse é o golpe, né? Está se especulando que não vai ser o Pacheco para o STF. O Pacheco vai ficar chupando o dedo nessa daí. E, além disso, tem também a briga pela sucessão da Câmara, né? O Arthur Lira, ele já deixou claro que não vai permitir que comece a disputa antes do tempo. A disputa vai ser em 2025. O Lira não pode se reeleger. Ele já se reelegeu do passado para cá e agora ele não pode se reeleger. Então, tem que ser alguma outra pessoa. Pode ser alguém indicado por ele. Não se sabe quem que ele vai indicar. Mas o que se sabe é, o Lula nem brigou com o Lira, porque sabia que o Lira ia ganhar nessa eleição, né? Na primeira parte agora da legislatura. Mas o Lula pretende lutar em 2025. Ele pretende indicar alguém do PT para ser o presidente da Câmara lá em cima. E daí está essa briga. O Lira quer que o Lula não faça isso, que continue apoiando ele em 2025. Será que vai conseguir isso daí? Eu acho que não, hein? Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.